Meu cabelo tem 500 texturas, Tamires? Isso é normal? Uma das maiores dúvidas aqui do canal, que vocês sempre deixam nos comentários, é dizendo que no topo da sua cabeça o cabelo é de um jeito, na nuca o seu cabelo é de outro e no resto o seu cabelo é de outro. E aí vocês ficam, como que eu vou lidar com isso? O que que é isso? Por que que o meu cabelo tá assim? Será que o meu cabelo tá danificado nessa parte que é mais crespa e nas outras ele tá saudável? Por que que ele aparenta estar desse jeito? E gente, isso é muito normal, tá? Ter várias texturas no cabelo é normal. Você tem que observar pra ver se o seu fio tá danificado, sim. Mas nem sempre é dano. Às vezes é a sua textura capilar que é diferente em várias regiões da sua cabeça, tá? Isso é muito normal, isso é DNA, tá gente? Isso é genético. Não tem nada de errado em ter mais de uma textura no seu cabelo. É super normal. Muito pelo contrário, a maioria das pessoas tem cabelos completamente diferentes na cabeça. Tem gente que tem cabelo tipo 3A, 3B e 3C, que é um cabelo bem mais pro crespo. Eu tenho cabelo 2A, 2B, 2C e 3A, tá gente? Meu cabelo ele vai aumentando a curvatura de acordo com o que ele vai chegando aqui na frente. O meu cabelo aqui na frente é um cabelo 3A, é aquele cabelo que faz os cachos mais anelados. Aí aqui no meio ele é um cabelo do tipo 2C. E aí quando chega aqui na parte da minha nuca, ele faz cachos do tipo 2B e do tipo 2A. Ele é bem mais liso. Vocês podem até ver que a parte aqui de trás era bem mais comprida, porque ela tá me dando trabalho. A parte chata pra mim é que o meu cabelo encolhe muito mais na frente do que atrás. Porque a parte de trás, ela cresce e pesa, porque é um cabelo que tende a ser mais pro liso. E a parte da frente, ela cresce e encolhe, porque é um cabelo que tende mais pro cacheado. Tá? Então, tem essa diferença de textura sim. É meio chato, principalmente pra gente que tem corte em camada, porque as camadas vão ficando bem assim, bagunçadas e desconectas, tá? Mas, uma dica pra você conseguir lidar com as várias texturas na sua cabeça, é você usar produtos de styling de fixação. O que que é isso, Tamiris? Nas partes que o seu cabelo cacheia menos, você pode usar um creme junto com um gel ou com uma gelatina. E aplicar só nessas partes que o seu cabelo cacheia com mais dificuldade. Nas partes que o seu cabelo cacheia com mais facilidade, você pode aplicar até um creme mais leve. Pra curvatura dele ficar um pouco mais aberta, e você conseguir igualar um pouco melhor as duas curvaturas do cabelo. Tem gente ainda que vai além e prefere texturizar. Tem gente que tem o cabelo completamente liso em algumas partes. E aí, pra ficar uma coisa mais igual, a pessoa vai e faz bigodinho, ou babyliss, que eu não acho tão legal porque é instrumento de calor, ou bob, enfim, faz a sua texturização pra conseguir igualar um pouco mais as texturas do cabelo. Porém, gente, eu queria deixar um recado aqui nesse vídeo, já que vocês já entenderam que isso é uma coisa muito normal, e eu já dei algumas dicas de como resolver. Cabelo é pra ser algo leve, tá, gente? É pra gente encarar como algo bacana, pra gente encarar como algo normal, algo que não vai grilar a gente, que não vai ser algo pesado na nossa vida, e a gente não vai precisar desprender de 500 horas todas as vezes que a gente vai fazer uma finalização, porque a gente quer deixar o cabelo perfeito. Gente, é muito difícil você ter o cabelo perfeito. Eu desencanei disso muito cedo, porque é uma busca por uma perfeição que não existe, tá? O nosso cabelo tem vários tipos de textura, tem frizz, às vezes tem partes que estão meio com scab hair, e a gente tem que tratar um pouquinho melhor. Mas é pra ser algo leve, gente. Não é pra ser um peso na nossa vida. Aliás, a gente não passou pela transição capilar todos aqueles anos para ter um estorvo em cima da nossa cabeça, porque a gente quer um cabelo que seja perfeito. Então desencana disso, amiga. Deixa isso pra lá. Ter um cabelo com todas as curvaturas iguaizinhas, idênticas, é uma exceção. Então não fica nessa nóia de que todo o seu cabelo tem que ser igual, gente. É normal ter fios e partes do cabelo completamente diferentes. Sobre scab hair, é uma parte do nosso cabelo bem aparente que mostra um cabelo danificado. Então você tem que saber identificar se essa parte é scab mesmo, ou se é um cabelo mais crespo. O cabelo mais crespo não significa que é um cabelo com scab hair, tá, gente? O cabelo crespo é um cabelo saudável. O cabelo com scab hair é um cabelo doente. É um cabelo que tá passando por um processo de afinamento, um processo de quebra, um processo de perda de massa. É um cabelo que tá muito doente, danificado. E ele não tem salvação, por assim dizer. A salvação dele é um corte. Mas aí o ideal é você esperar o cabelo crescer, ir tratando o cabelo no couro cabeludo, principalmente com óleos vegetais, pra ajudar essa parte do cabelo a nascer melhor, a nascer mais saudável. Com o tempo, se você ver que a textura do cabelo que tá nascendo é diferente da textura do cabelo que já nasceu, se aquela parte do cabelo que nasceu, que já tá nas pontas, é aquela parte que não tem uma aparência muito bonita, que demonstra ser um cabelo que tá danificado, for diferente da aparência do seu cabelo que já tá nascendo tratado, provavelmente que você tem a scab hair e não um cabelo crespo. O cabelo crespo, ele já nasce crespo. Independente do que você faça, ele é crespo, porque crespo é um tipo de curvatura. E também não tem nada de errado em ter cabelo crespo. Aliás, o meu sonho da vida era ter um black, tá, gente? Eu nunca vou conseguir realizar esse sonho, porque a pessoa é ondulada, a pessoa nasceu pra ser ondulada, então a gente o quê? A gente fica feliz sendo ondulada mesmo, né? E a gente dá dicas o quê? Para a mana de todos os tipos de cabelo, porque dá pra aproveitar todas as dicas desse canal pra qualquer cabelo que você tem, tá bom? Então é isso, gente. A gente desencana disso de que as curvaturas do seu cabelo têm que ser iguais. Não tem que ser, não. A maioria das pessoas não têm curvaturas iguais. Deixa isso de mão, tenta adotar uns truquezinhos aí, mas que não vão te consumir toda a vida pra você finalizar o seu cabelo e tentar deixar que os seus cachos fiquem perfeitos, todos iguais, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!